Olá Rafa Techers, tudo bem com vocês? Bom, acordei aqui de manhã e do nada assim eu decidi ver ali se tinha alguma atualização, né? Assim, eu não sei se vocês sabem, né? Meu A525G, ele é de Portugal e ele veio... Então assim, ele tem a ROM portuguesa, né? Então se vocês quiserem baixar essa atualização, vocês vão ter que instalar a ROM portuguesa. Eu não sei se a ROM brasileira do A525G já está disponível, né? Mas eu fui ver aqui e tem uma atualização aqui, ó. Uma atualização para lá de interessante. Uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas eu quero muito testar, entendeu? Vou baixar e instalar aqui para vocês verem. Ó, novidades. Essa primeira novidade aqui, ó. Essa primeira novidade aqui, ó. Os seguintes aplicativos, os recursos foram adicionados. RAM Plus. O que é o RAM Plus? O RAM Plus, pelo que eu vi no print, né? Que estava inicialmente no A52S 5G na Índia. E agora veio para o A52 5G de Portugal. O que é esse RAM Plus? Nada mais é do que aquela expansão de memória RAM. Aquela expansão de memória RAM virtual, né? Então, por exemplo, o celular tem inicialmente 6 GB. Eu posso, de repente, adicionar mais 2 GB e ele ficar com 8 GB. Eu quero muito testar essa função. Dizem que o armazenamento precisa ser rápido para poder o celular não ficar engasgando, não ficar travando e tudo mais. Porque pode dar travamento, bug no celular. Eu vou testar isso. Como eu estou com o celular aqui, eu vou testar isso e vou ver se realmente isso acontece. Se isso acontecer, eu vou desativar o recurso, claro. Agora, se isso não acontecer, eu não vou desativar. Então, é isso, galera. Eu vou atualizar aqui e já já volto com vocês para dar minhas primeiras impressões, beleza? Como é que eu estou achando, o que eu estou achando do recurso. Então, é isso, galera. Bom, atualizei aqui para o patch de setembro de 2021. Então, vamos ver como é que é esse recurso, né? Ó. Primeiramente, para vocês verem aqui, ó. Atualização de software. Última atualização. Foi feita, né? Os seguintes aplicativos ou recursos foram adicionados. RAM Plus. Agora, como é que a gente vai fazer para poder ver isso aí? Por enquanto, eu não vi nenhuma... Assim, eu não vi nenhuma forma de você mexer automaticamente o quanto de RAM você quer mudar, né? Eu acho que já é automático do sistema, né? Mas vamos lá. Você vai em Assistência do Aparelho Bateria. Você vai em Memória. E olha aqui, ó. Notem que abaixo de Reservado tem escrito aqui, ó. RAM Plus. Memória Virtual. 4 GB. Então, assim. Pelo que eu entendi, está simulando uma memória de 10 GB, né? 10 GB de RAM. Eu vou testar durante uma semana, mais ou menos, esse recurso, né? Vou ver se realmente funciona. Ou se é só firula, né? Vou ver se acontece isso mesmo que o pessoal fala. Que precisa de armazenamento rápido. Senão o sistema pode ficar engasgando e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou! Tchau! Tchau!